Ocotice, o pote, o pote, a pote, a pote, o pote . Vamos conhecer agora a próxima década. Pessoal, nós gostamos. Infelizmente, o tempo é bom. Vamos ficar nas duas últimas décadas. De 2010 a 2020. E a última apresentação é da clima Os Mundo. Estamos chegando ao final deste lindo evento. Bem-vindo aí à última dança desse clima de tempo. Chegou ao ano 2010, ou melhor. Dele, evitamos os últimos 20 anos de música. Até os dias de hoje. A turma que vem a seguir para representar os estilos musicais da época em questão, inspirou-se em ritmos como o hip-hop, a dança de rua, o funk e a zumba. Além disso, baseados na forte presença do great dance e nas músicas combatidas forte e movimentos rápidos e harmoniosos, trazem como principal objetivo transmitir o impacto da dança na cultura nacional e internacional. Seja com Bruno Mars, com Anitta, ou até com a chegada do TikTok, o esperado é ativar a nostalgia do público. Com músicas populares e que consequentemente, marcaram e ainda marcam toda uma geração. Aproveitem! Aproveitem! Com o tempo dos anos 2010 a 2020, vem aí os Pergunto Vime! Aproveitem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Chumab, eu soma, soma É o mesmo que não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá essa história Não dá que a gente é verdadeira, mas não dá vitória Bateu de fome, já estou de volta de bomba Ai, de dois barcos não sei ligar, nem faz história Acredito em nós, mas por ele te esmudo Bate mais alto, quem tá aqui eu não te esmudo E o camarote faz o mundo pra te ver Baixa na cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô com tanto combate Minha amidez é legal que o mundo já pode Que ninguém te explodiu, chega pro universo e vai lá Que ninguém te explodiu, chega pro universo e vai lá Que ninguém te explodiu, chega pro universo e vai lá 100% e vai lá O que é isso? 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 O que é isso?